Música Anda falando que mais é caipira Que nossa onda é voltar a cavalo Que nossa calça é amarrada com empira Que nossa valsa é briga de cravo Anda falando que mais é caipira Mas nós gostamos de uma bota Para as meninas, nós vai ficar mais joia Mas nós gostamos de uma bota Para as meninas, nós vai ficar mais joia Sei farinha poxa, americana Manjosa por data Panquete de patana É a variável Sei farinha poxa, americana Manjosa por data Panquete de patana É a variável Alô falando que nós é caripira Que nós é cara de rio de pipoca Que nosso rock é dessa caixinha Que nós aplaudimos a verdade da roca Nós só temos diversão aí Veio a roxinha chorando na mara Não gosta de estrago e vergonha na sala Veio a roxinha chorando na mara Não gosta de estrago e vergonha na sala Se for de amor Americana, manchote cortada Panqueira de bacana, mulher da farinhada Se for de amor Americana, manchote cortada Panqueira de bacana, mulher da farinhada Alô falando que nós é caripira Que nós tem que aprender inglês Que nós tem que fazer sucesso e fora Deste diversão, não nem sabe português Nós somos um caripira, papilha Nós entra na chuva e morra Não gosta de estrago e vergonha na sala Se for de amor Americana, manchote cortada Panqueira de bacana, mulher da farinhada Se for de amor Americana, manchote cortada Panqueira de bacana, mulher da farinhada Panqueira de bacana, mulher da farinhada Manchote cortada Panqueira de bacana, mulher da farinhada E nós tem que aprender inglês Que nós tem que fazer sucesso e fora Deste diversão, não nem sabe português Nós somos um caripira, papilha Nós entra na chuva e nem morra Pelo amor Nesta diversão, não nem morra Quem morra Tira o bicho de pé, com calcara Inverte uma jatona E perneta Maior já que a hora Se for de amor Americana, manchote cortada Panqueira de bacana, mulher da farinhada Se for de amor Americana, manchote cortada Panqueira de bacana, mulher da farinhada Se for de amor Americana, manchote cortada Aplausos